Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de gêmeos. Gêmeos, o que teremos para vocês? Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar com todos, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam também as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também as leituras anteriores para o signo de vocês na playlist do canal. Só vocês entrarem no canal, naquela bolinha lá onde tem a imagem e cliquem na playlist. Que lá vocês vão ver os vídeos anteriores. Pode ter uma mensagem lá para vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal também no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Gente, eu estou tentando falar baixo, porque eu falo bem alto. Porque a minha voz ontem, ontem de ontem, eu estava com a garganta, não estava com dor de garganta, tá? Enfim, começou a doer a garganta por esforço, não por dor de inflamação. E eu vou tentar falar baixo, porque é muito difícil. Quem fala alto sabe disso. E vamos lá, gêmeos, o que teremos para vocês? Acho que eu dei todos os recados, né, gente? Então vamos lá. Gêmeos, o que teremos para vocês? Uma finalização. Algo aí, de repente, que está durando há um bom tempo já. Mas uma finalização muito dolorosa, tá? Se vocês não estão finalizando, vocês já finalizaram. Ou vão finalizar, óbvio. Mas algo doloroso. Algo que não é difícil. Toda finalização é difícil, tá? Mas aqui vem algo que vem se arrastando há muito tempo. Então é algo que vocês... Ai, estão cansados, desgastados, desgastadas. Sabe? Traumas, dores. Sabe quando você já carrega tanta coisa que... Que tanto faz, né? Que você só pede para que aquilo acabe logo. Rainha de espadas. Elas não se apeguem ao gênero da carta e sem energia. Fala da razão. Tá? De já ter vivido muitas situações. A gente fica agora... Sabe quando você junta tudo, né? Toda aquela bagagem de falar... Não, agora. Não quero mais nada. Que me perturbe na minha vida. E aqui é o corte, tá? Cortando, separando, enfim. Finalizando. E o oito de ouros aqui. Que fala de algo que vocês se dedicaram muito, se empenharam muito, cuidaram muito. Às vezes tinha que fazer várias coisas e se desdobrar para poder dar conta. Independente da situação que seja. Se seja amor, se seja negócios, né? Financeiro, material. Se seja familiar. O que quer que seja. Né? Algo em que vocês se doaram. Rainha de paus. Você tá vendo que ela tá sentada em cima do dragão, né? Ela tá sentada no dragão, né? Aqui fala do domínio que ela tem. Sobre a vida dela. Sobre tudo que... Tudo ao entorno dela, né? Fala da espiritualidade também. De se espiritualizar. De ser uma pessoa espiritualizada. Fala de saber o que quer. De ir atrás. De fazer, tá? Por isso o domínio. Quatro de copas. Que fala da insatisfação. Da chateação. De... Sabe de quando as coisas... É o que eu falei. De quando as coisas não têm mais sentido. Quando não tem graça, sabe? Quando você fala, nossa, eu tô vivendo por viver. Não é aquela frase, né? Que você tá vivendo ou tá vendo a vida passar? Né? Tá vivendo a sua vida ou vendo a vida passar? Aqui... É como se a finalização fosse de... Tudo isso finalizasse junto. Tá? E a força. Tá vendo que ela dominou o leão e dominou o furacão. A força fala de vencer seus medos. Vencer seus anseios. De coragem. Tá? Coragem pra enfrentar tudo. É a coragem. Vocês aqui cresceram, hein? Ou estão crescendo aqui. Oito de espadas. Vamos lá. Ela tá presa. Com os olhos vendados. De repente, é não enxergando, né? É... Uma solução. Uma saída. Se sentindo presa, né? É... Achando que não consegue. Que não é capaz. Porque oito de espadas fala de auto-sabotagem. Então, pra muitos aqui fala que vocês... Pra muitos que ainda não finalizaram. Não começaram essa finalização. Buscando a força. A coragem. Pra vencer os medos. Pra entender que é capaz... De lutar. E conseguir cortar. Isso que vocês precisam finalizar. E a estrela. Ah, gente. Olha isso. A Terra e os Céus. É a limpeza. Transformação. É a espiritualidade agindo, guiando vocês. A estrela fala de pedidos atendidos. De sonhos realizados. Mas fala muito da fé. Da oração. Dos pedidos. Sabe? Quando vocês estão sozinhos lá. Tomando banho no quarto. Enfim. Aquele momento que só... A espiritualidade de Deus sabe. O que vocês falam. E só vocês sabem o que eles ouvem, né? E vocês pedindo nas suas preces força. Né? Que guiem seus caminhos. Que te orientem. E o ar de paus. Vocês iniciando algo. Que é o início. Vocês vão começar. Ou já estão iniciando algo. Apaixonante. Independente se é um relacionamento. Se é um trabalho. O que seja. Vocês começando aqui alguma coisa. Com garra. Com determinação. Com coragem. Muitos começando algo ligado a profissional. Um hobby. Não sei. Algo ligado às artes. Né? Escrita. Pintura. Música. Ou trabalhando diretamente com a espiritualidade. Independente se é um trabalho remunerado. Ou se é um trabalho voluntário. Mas vocês trabalhando. Em prol da espiritualidade. Tá? Gente. Tudo muito espiritual aqui. Pra alguns de vocês. Muito espiritual. A justiça vindo aí. A justiça vem cortando. Que não deve mais. Permanecer na vida de vocês. Limpando. Equilibrando as coisas. Pra muitos. A justiça dos homens mesmo. Tá? Agindo pra que haja finalização aqui. Né? Ou agindo depois. Né? Enfim. Durante a finalização. A justiça divina também intercedendo. O diabo. E o sete de ouros. O sete de ouros fala de colheita. Mas fala de muita paciência. Pra esperar. O diabo aqui. É como se falasse assim. A espiritualidade. E a justiça tá vindo aí. Está. Né? É presente. É. Agindo contra essa situação. De controle. De manipulação. De apego. Uma situação que não é legal. É. Pode ser alguém. Ou no trabalho. Ou no pessoal. Enfim. Alguém. Algo. Que controla vocês. Que manipula vocês. Muitos vão falar assim. Ai. Como algo manipula a gente? Às vezes a gente tá num trabalho. Onde a gente é refém. Do trabalho. Você não consegue fazer mais nada. Além de trabalhar. Você não dá conta do restante da sua vida. Né? E o diabo. Ele fala muito de. É. Sabe aquelas. É. Pessoas que. É. São boazinhas. Mas por trás são outras. Que. Na verdade. É. Oferecem ajuda. Mas. É. Por trás. É. Né? Tem segundas intenções. Fala também de desejo. Sabe? De. De ambição. Sabe quando vocês desejam. Mais do que. Do que é pra ser. Quando algo. É. É. Muito bom pra ser verdade. Sabe? Quando você fala assim. Nossa. Tem alguma coisa estranha aí. Pode ser algo assim. Mas vem tudo isso aqui. Interagindo. Em cima. Disso. Tá? E essa situação vai finalizar. É isso que vocês vão cortar da vida de vocês. Vocês não podem se auto sabotar. Continuem aqui a conexão com a espiritualidade. Se fortalecendo. Pra que vocês consigam ter forças aqui. E fazer os cortes que precisam ser feitos. Aqui o Sete de Ouros vem falando de colheita. De paciência. De ter tido muita paciência também. Mas é como se tivesse chegado o momento. Sabe? De vocês começarem. A colher. A fazer as coisas. Quando as coisas começam a acontecer. Cinco de Ouros. Tá vendo aqui? A mãe. A criança. Como se eles estivessem fugindo aqui. Na neve, né? Cinco de Ouros é a escassez, tá? O material, né? Profissional, financeira. A escassez emocional. Né? Quando tu domingo. Quando realmente não se tem dinheiro. Quando... Ou os materiais, né? Quando não tem reciprocidade. Quando não tem amor. Né? Quando há abandono. Enfim, desprezo. Tá? Então, é tudo isso aqui que vocês estão cortando. Pra muitos eu vejo relacionamentos. Pra muitos aqui também vejo trabalho. Então, encaixem na situação de vocês. E aqui, ó. Algo onde vocês se dedicaram. Se empenharam. Estão se dedicando, se empenhando. Muitos aqui com uma conexão muito forte com a espiritualidade. E continuem, tá? Oração do Arcanjo Miguel. Dos Cortes dos 21 dias. Roponopono. Roponopono. Tem muitas terapias de mesas radiônicas. Procurem. Tem... A Cátia Souza tem que deixar ela no meu canal, gente. Ela já está lá uma vez. Mas eu vou deixar os vídeos dela pra vocês assistirem as mesas que ela faz. Que são fantásticas, tá? E eu vou deixar o vídeo dela. Aí vocês entrem pra ver. Continuem. Façam. Tá? Vocês têm que se fortalecer pra quem ainda não conseguiu. Pra vocês conseguirem finalizar essa situação. Novidades vindo aí. E novidades que vem trazer mudanças, tá? Falei? O navio que vem falar de uma grande mudança. Uma viagem bem grande. Muitos mudando pra outra cidade. Outro estado. Até outro país. Tá? Mas vocês mudando. Mudando de tudo, tá? A grande mudança. Um início, um recomeço. A criança. A criança fala do início. Fala do recomeço. De dar o primeiro passo. E vocês começando. A lua. Não tinha como não sair, né, gente? A lua fala do medo. A indecisão por medo. Mas aqui o medo, porque vocês estão iniciando, recomeçando. Tá? Não tem como recomeçar e iniciar sem ter medo, né? Mas vocês vão conseguir. Tá? Porque vocês vão vencer os seus medos. Gêmeos. A vidente. Ai, que linda essa carta. Veja além da sua situação atual. Enxergar além. Se abram. Se conectem com a espiritualidade. Se abram pra ajuda, tá? Aceitem ajuda. Aceitem sugestões. Mas é óbvio, né, gente? De gente que realmente quer ajudar. Porque tem gente que não quer, né? Que não vem pra ajudar. Mas veja além, tá? Se abram. Se livrem um pouco das crenças limitantes. É hora de mudança agora. Vocês vão recomeçar. Gêmeos. Dez e deixa disso. Isso já é reclamação suficiente até agora. Chega disso. Um novo futuro glorioso lhe aguarda. Mas você está tão preso ao passado que não consegue enxergá-lo. A Deise sugere que você faça um ritual de desapego. Faça uma lista das suas queixas e seja minucioso. Minuciosa. Depois rasgue a lista em pequenos pedaços e enterre-as no quintal. Ou vocês podem queimar, tá, gente? A seguir, faça uma segunda lista do que você realmente quer na vida. Não tente descobrir como você vai conseguir ou quem vai te impedir a conseguir. Simplesmente nomeie seus desejos, né? Evite lamentações e vinganças, tá? Porque isso é tentador. Em vez disso, coloque um sorriso no rosto. E com a sua nova lista, saia pra dar uma volta. A Madame Dora, que é a Madame do Baralho, promete que esse será um passeio que mudará a sua vida. Você não voltará à mesma pessoa. Façam, tá? Façam, desapeguem. Vocês precisam cortar, desapegar. Não se auto-sabotar. Se livrar disso que traz escassez, que bloqueia, que domina, que, enfim, que aprisiona, que manipula, que controla a vida de vocês. E vocês vão conseguir. Espero que tenha feito sentido, que faça sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!